Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Venha conferir o conjunto Box Queen Mola Gensacadas Roma Uma Flex. O conjunto Box Queen Roma da Uma Flex é perfeito para você, pois o colchão possui espuma com densidade 26, composto por poliestireno e revestido com tecido poliéster que confere maior qualidade ao produto por mais tempo. Escove, limpe e ventile o colchão mensalmente para não bloquear sua ventilação. Fazer rodesil colchão quinzenalmente para que haja um assentamento uniforme das camadas de espuma. Suporta até 120 kg cada lado. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra! Produto pronta a entrega! Envio imediato! Link do produto na descrição!